Meu parceiro é do Silva! Meu parceiro é do Silva! Meu parceiro é do Silva! Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua divisão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Aí na madrugada eu vi o que tava errado E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bem, vem me procurar Então bem, vem me procurar Sucesso! A grana da sécula é esse morar Eu sou a maçã! Meu parceiro é do Silva! E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um lugar além dessa vida Eu quero que você ainda esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Veja num dia ruim ou numa noite fria Eu não faço você no pé de onde Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E você não quero mais ficar E vem me amar É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um lugar além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Beijando um dia ruim e uma noite fria Eu quero você pra sempre perto e um nele E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero eu mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero eu mais ficar Ei, tô com saudade de mim Vai com meus corações Precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma ação errada pra te perder Eu me errei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só, perdi você Conheci alguém que jogou fora de amante Loucura até, mas eu troquei Que já trocou um grande amor por um estante Por isso não é, mas eu troquei Olha só que vai, como é que você faz? Um negócio, três Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dá-me conversar Precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma ação errada pra te perder Eu me errei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só, perdi você Conheci alguém que jogou fora de amante Loucura até, mas eu troquei Que já trocou um grande amor por um estante Por isso não é, mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio, três Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Conheci um negócio, coração Como é que você faz um negócio, três Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dá-me conversar Quero se o ouvir, menino Ei, meu coração se apaixonar Tudo parecia uma ação, é de sono Tudo era real Quando eu toco nos seus lados gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer E você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser sacerdotal E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda sinarela E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha linda sinarela Se vamo lançar, menino ńca o prédio à pesadinha, menino Tudo parecia, mas não é um sonho, e tudo era real Quando eu toco nos seus lábios, gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural E você existe, e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer E você existe, e eu vou me entregar O meu coração vai ser seu seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda cinerela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais A minha linda cinerela Cinerela É, tá balançando, né? Tem rindo, fica à vontade, aqui é anterior Ferra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem PC, a gente chama na pressão E tem porra de verdade, aumenta o som no paredão Tem rindo, fica à vontade, aqui é anterior Ferra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem PC, a gente chama na pressão E tem porra de verdade, aumenta o som no paredão E é foda, respeita meu povo Veio da roça, galera do interior E é foda, bora tomar uma pra curtir e não tem hora E é foda, respeita meu povo Veio da roça, galera do interior E é foda, bora tomar uma pra curtir e não tem hora E é balançar o chão, filha Nem rindo,ia, por trás, a guia anterior Feio de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem beza, a gente chama na pressão Se tem pouco liberta também, não é tão parede Nem rindo,ia, por trás, a guia anterior Se tem pouco liberta também, não é tão parede E é foda, respeita meu povo, que veio da rosa E é foda, bora toma uma pra curtir nosso senhor E é foda, respeita meu povo, que veio da rosa E é foda, bora toma uma pra curtir nosso senhor E é foda, bora toma uma pra curtir nosso senhor Bora balançar Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa pra ir no feriado Mas tem um garçomzinho que eu falo aí, já ligo preocupado É que agora só pensei em você, como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Me dormir de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me derá Faço a foto junto, descontar e gerar, Deus me livre, mas quem me derá Eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo, eu tô em casa pra ir no feriado Fazer um coração, sentir minha falta, já ligo preocupado É que agora só pensei em você, como é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Me dormir de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me derá Faço a foto junto, descontar e gerar, Deus me livre, mas quem me derá Eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, eu tô com pressa, eu tô com pressa, se você vier meu coração te espera Sucesso é moral, menino Eu peguei de apesadinho, menino Chama mais um Obrigado pelo convite, menino Chama, sucesso Bora balançar Pronto, digo, mas se procurar Mas hoje não é meu dia de sol Ouvi as fotos no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que importa E você me diga Corazão, eu não te tirei da mente O álcool não apaga Só a vida da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Corazão, menino Eu prometi nem mais procurar Mas hoje não é meu dia de sol Onde eu asfalto no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que importa Você me diga Corazão, eu não te tirei da mente O álcool não apaga Só a vida da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer O que faz pra te esquecer O que faz pra te esquecer O que faz pra te esquecer Eu acho que não Não dá pra segurar uma dor De um coração Eu acho que não Eu sei de tudo que eu amar Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de um nome truão Relácio mensual do meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda Saudade de viola Lua e história, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Tudo mais seguindo o que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Eu não aceito, não Bora, vaqueiro, menina Que a dança vai ouvir Comprei da pesadinha, vai Eu acho que não Não dá pra segurar uma dor De um coração Eu acho que não Deixei de tudo que eu amar Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de um nome dourado Minha vida negando que eu sempre amei Deixei meu cavalo de um nome truão Eu laço e me esporo Meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu não aceito, não Bora balançar, menina Moral Vou a mais de duas horas Ensaiando uma recaída No meio já tá na tela Só cortar o verde que liga Me enver Uma dose pra mudar minha vida Dá o melhor que você tem Pra ver Se for respiração Ou de pai Ela vem Um empurrão de divana Iaia Pra completar essa chamada Atenda aí Cruzeiro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou-me no Brasil Portanto é que eu vi você Me chamando de bezinho Atenda aí Cruzeiro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou-me no Brasil Portanto é que eu vi você Me chamando de bezinho Bora balançar, menina Cadê eu se envolviu? Volta pra geral E tô a mais de duas horas Ensaiando uma recaída E no meio Já tá na tela Só cortar o verde que liga Me enver Uma dose pra mudar minha vida Dá o melhor que você tem Pra ver Se for respiração Ou de pai Ela vem Um empurrãozinho Que falta Iaia Pra completar essa chamada Atenda aí Cruzeiro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou-me no Brasil Portanto é que eu vi você Me chamando de bezinho Atenda aí Cruzeiro da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou-me no Brasil Portanto é que eu vi você Me chamando de bezinho Bora balançar menino Que nem se envolvi Pra ser realizando Obrigado meu parceiro Aqui na hora Pelo convite Pra mais sucesso Ela chegou em mim Em mim falou assim Hoje eu tô te desejando Não quero ter porquê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim Em mim falou assim Hoje eu tô te desejando Não quero ter porquê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mando meu desejo E também mando o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando Bora balançar menino Só começando Ela chegou em mim Em mim falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim Em mim falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o desejo E também mando o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E a melhor coisa do mundo É dessa porra beijando É dessa porra beijando E a melhor coisa do mundo É dessa porra beijando É dessa porra beijando Não tem que ser raiz Não tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo É dessa porra beijando É da 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 porra beijando Olha, nossa, negóciozinho Olha, nossa, menino Samba, vamos lá e vai Agradecer meu parceiro agnaldo A maquejada começou e os paredão tocando Os meninos com o Leonardo querem um migode O celular não sai da mão e o copo não pôr E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Não é grande, não importa, a gente chama a meta não O churra não importa, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse pensado Mota aqui no meu cavalo e mamar lhe fazenda E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Simbora balançar, menino A baquejada começou e os varendo tocando As meninas tudo me olhando, querendo me gostar O celular não sai da mão e o copo não pôr E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Não é grande, não importa, a gente chama a meta não Não é grande, não importa, adivinha quem ganhou Eu não vinha me escutar, sai logo Desse pesado, monta aqui no meu cavalo E mamar lhe fazenda E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Bora, meu parceiro Adriano, bora sucesso, menino E olha ela, e olha ela, e a virada o papazinho Veio passei na favela e olha ela Espanjando sedução, de sua revolta pra vir aqui no paredão E olha ela, e olha ela, e a virada o papazinho Veio passei na favela e olha ela Espanjando sedução, de sua revolta pra vir aqui no paredão Ela parte o bubô do chão Ela parte o bubô do paredão Ela parte o bubô do chão Descendo, subindo, ralhecendo até o chão Ela parte o bubô do chão Ela parte o bubô do paredão Ela parte o bubô do chão Descendo, subindo, ralhecendo até o chão E olha ela, e olha ela, e a virada o papazinho Veio passei na favela e olha ela Espanjando sedução, de sua revolta pra vir aqui no paredão E olha ela, e a virada o papazinho Veio passei na favela e olha ela Espanjando sedução, de sua revolta pra vir aqui no paredão Ela parte o bubô do chão Ela parte o bubô do paredão Ela parte o bubô do chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão É lá, pá, e o fumo no chão É lá, pá, e o fumo no paredão É lá, pá, e o fumo no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Se bora balançar, menina Perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação É só o que eu quero voltar pra agir E se um dia a gente se bater na rua Ou algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só o chão É só o chão Sem abraço nem beijo Sem comportamento de um ex-casal E é só o chão É só o chão Sem abraço nem beijo Sem comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Foda balançar, menina Foda balançar, ladrão Não prega pesadinho, menina E se o verão não quer dizer que eu esqueci E se o verão não quer dizer que eu vou voltar E não confunda a minha educação É só o que eu quero voltar pra agir E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só o chão É só o chão Sem abraço nem beijo Sem comportamento de um ex-casal É só o chão É só o chão Sem abraço nem beijo Seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Seu comportamento de um ex-casal 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 Tchau, tchau.